O jovem sargento temporário do exército, Henrique Cipriano Narciso, de apenas 22 anos, morreu na manhã deste domingo após escorregar de uma pedra, bater a cabeça e se afogar na cachoeira do Rio Claro, em Jataim. Foi por volta de 10 horas da manhã, né, ligaram lá pra nós nosso telefone de emergência, 193, que havia caído em um local cachoeira, onde tem pedras, aqui no Rio Claro, e que tinha fundado e desaparecido. Chegando aqui, constatamos que era verídico a ocorrência mesmo, um colega dele que estava junto com ele, nos passou todas as informações e, mediante disso, retornamos ao nosso quartel para acionar a nossa equipe náutica, a nossa equipe de mergulhadores, para fazer as buscas. Posteriormente, quando nós já tínhamos retornado para o quartel, aí ligaram para nós que já havia achado o corpo aqui. Colegas dele do exército, que esse rapaz que afogou, ele é um militar do exército, colega dele do exército fazendo a busca aqui, até porque o local é fácil acesso, que é raso, encontrou. Tiveram felicidade de encontrar o corpo, porque geralmente demora vários dias para encontrar. Ele enganchou lá, nas pedras, e conseguiram achar. O jovem sargento estava neste ponto do Rio Claro, na presença dos seus amigos, quando, de repente, neste momento de confraternização, ele decidiu descer as pedras e ir para tirar uma foto naquele ponto. Mas, ele perdeu o equilíbrio e foi levado pela força da água. Ele foi encontrado pelos seus companheiros de batalhão, 100 metros à frente. Mas, quando seus amigos chegaram lá, ele já estava sem vida. A gente ficou sabendo da notícia, né, que ele tinha sofrido um acidente aqui na Cachoeira. A gente, rapidamente, passou lá no batalhão, pegou uns coletes e veio aproximadamente sete para poder fazer essa busca. Aí, chegando aqui no local, a gente viu que estava muito forte a correnteza ali. Só que, onde a gente entrou, já estava fraco, porque a correnteza estava forte só aqui na parte de cima. Então, a gente veio andando por cima e entrou só para continuar com a correnteza, seguir a correnteza, para fazer o processo que, provavelmente, deveria ter acontecido com o corpo dele. Então, a cerca de, aproximadamente, uns 100 metros, abaixo de onde ele deu o mergulho, a correnteza estava um pouco forte, porém, estava raso. A água batia, mais ou menos, no meu joelho ali. E o pai dele falou, cuidado, porque aqui está cheio de pedra, só que está muito raso. Foi quando eu, descendo um pouquinho, passou a mão assim e o corpo dele estava preso nas pedras. Aí, todo mundo estava próximo ali, levantou o corpo e ajudou a retirar o corpo do local. O Rio Claro fez muitas vítimas nos últimos meses e isso demonstra o risco que o local representa. Por esse motivo, os bombeiros fazem um alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar mais mortes. Na nossa região, o Rio Claro aqui, realmente tem registrado bastante morte. As orientações que o corpo de bombeiro faz é tomar bastante cuidado, principalmente nesse período de feriado. Pessoas vêm aqui para pescar, para ficar aqui, as margens aqui do rio, assando a carne, fazendo alguma coisa. Tomar bastante cuidado. Quem não tem habilidade para a água, é muito perigoso entrar nesse rio. A gente recomenda que não entre mesmo, tenha cuidado. Mas o caso de hoje foi uma fatalidade mesmo. O militar, ele sabia nadar, não ingeriu bebida alcoólica. Enfim, foi uma fatalidade mesmo o que aconteceu. O que aconteceu?